Olá pessoal, eu me chamo Marcondes, sou membro do Gepoche, o S, e neste vídeo eu vou falar sobre o tema trabalho, tecnologia e técnica, à luz do pensamento do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto. Eu gostaria de iniciar essas reflexões discutindo o seguinte, pelo trabalho o homem constrói sua própria realidade. O trabalho é o modo próprio de ser dos homens no mundo. Nesse sentido, todo ato concreto de trabalho pressupõe uma interação prática com a natureza. Relação esta que tem como unidade fundamental a subjetividade e a objetividade, o pensamento e a realidade. A tecnologia constitui uma expressão dessa capacidade humana socialmente desenvolvida de criar o novo mediante o trabalho. Assim, com base nas ideias do filósofo brasileiro Álvaro Vieira Pinto, podemos entender que os animais inferiores, por exemplo, não são capazes de produzir, pois a natureza produz para eles o necessário para sobreviverem. De outra maneira, o homem, ou melhor, no homem, não há mais a influência direta da natureza. O desenvolvimento intrínseco de suas peculiaridades fisiológicas e intelectivas lhe possibilitou, ao longo do seu desenvolvimento histórico, social, cultural, econômico, resolver por si mesmo as contradições com o meu natural, com plena capacidade de refletir em forma de ideias abstratas e universais o reflexo da realidade. E, portanto, conseguiu exercer a direção da produção dos meios para superar as dificuldades. Tecnologia é uma palavra empregada com muita frequência pelas pessoas. Ela atravessa as discussões dos mais variados campos do conhecimento, da vida social e política, atendendo aos mais diversos propósitos. Sua importância é extremamente decisiva porque ela nos permite compreender os problemas da realidade contemporânea. Trata-se de uma noção essencial. Contudo, seu uso é, por vezes, indiscriminado e confuso. não há uma definição cabal ou inequívoca que a configure de forma absoluta. Mas, de acordo com Vieira Pinto, o conceito de tecnologia assume diferentes acepções fundamentais. podemos aqui destacar, por exemplo, que um dos significados de tecnologia pode ser concebida como uma teoria, a ciência, a ciência, o estudo, ou a discussão da técnica, incluindo aqui a noção de arte, as habilidades, as profissões e os modos de produzir algum objeto. Esse conceito inicial é fundamental na interpretação dos demais, conhecimentos. Pois a tecnologia surge aqui como uma expressão do logos da técnica, como diz o próprio Vieira Pinto. Um outro significado de tecnologia corresponde essencialmente à técnica. Certamente, esse é o uso mais frequente que as pessoas fazem do termo. tecnologia e técnica apresentam-se desse modo na circularidade do discurso habitual e coloquial, desprovidos de rigor. A equivalência desses significados provoca uma confusão que resultará, aliás, que será a fonte de interpretações erradas de problemas sociológicos e filosóficos levantados na intenção de entender os fundamentos da tecnologia. Em um outro significado também, o conceito está diretamente ligado a esse pressuposto anterior que eu destaquei, né? Ou seja, no preciso sentido de que a tecnologia é concebida como um conjunto de todas as técnicas de que dispõe uma determinada sociedade em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento. Esse exemplo, ele é válido para todas as civilizações humanas no tempo e no espaço. E sua importância reexige no fato de ela ser a base para aferir o grau de desenvolvimento das forças produtivas de uma formação social específica. Enfim, todos esses conceitos de tecnologia estão diretamente ligados à capacidade humana de produzir, mediante o trabalho, suas próprias condições de existência e reprodução de suas condições de vida material, né? Bem, com efeito, a capacidade criadora do homem no processo de transformação da natureza resulta de seu desenvolvimento histórico. É a partir do trabalho enquanto praxis originária que ele cria novas condições de existência material. Com o poteiro lógico, dialogando aqui com Lukács, surge a realidade social objetiva. Nesse caso, a técnica representa um aspecto dessa realidade. Como um produto da percepção humana, ela se converte em ação concreta no mundo, objetivada em instrumentos e máquinas, por exemplo, submetida à transmissão cultural pelo processo de educação em sentido amplo. Nessa concepção, a tecnologia configura a ciência da técnica, pois incorpora um conjunto de formulações teóricas de conteúdo epistemológico que visam clarificar os fundamentos das relações sociais que os indivíduos estabelecem entre si como condição para organizarem sua existência concreta. Ou seja, seus modos de vida, costumes, habilidades, formas de produzir símbolos, representações, imaginário, regras de convívio, leis, linguagens, ideias, sentimentos, pensamentos, atitudes, formas de consumo e etc. Para Álvaro Vieira Pinto, essa transmutação ocorreu porque a capacidade técnica criadora povoou o mundo de objetos confeccionados, mas os objetos surgem e se põem ao alcance do consumidor em virtude do sistema de relações sociais onde se originam e adquirem o conteúdo de valor neles reconhecidos. Dessa forma, o homem somente pode acessar entre aspas os fenômenos do mundo físico pela dinâmica da sociabilidade. Entretanto, existe outro polo dessa reflexão que precisa ser esclarecido para se compreender de maneira correta os fundamentos do conceito de tecnologia. e aí o Álvaro Vieira Pinto vai postular por exemplo, que na qualidade de fundamento é nas relações sociais que cada cada indivíduo encontra a possibilidade como dizê-lo ou não de ter acesso aos bens de consumo que aspira que almeja que intenciona se apropriar. Cria-se dessa forma uma epistemologia da técnica no dizer do filósofo brasileiro que em vez de fundá-la na relação do homem com a natureza é definidora do aspecto essencial ela portanto acaba variando unicamente segundo as condições determinadas pelo progresso científico fundando-as nas relações dos homens uns com os outros que são acidentais enquanto formações históricas sucessivas portanto o homem que por essência está destinado a procurar na natureza a sua sobrevivência satisfação de suas necessidades materiais passa para sobre ela se constituir a si mesmo ou melhor a partir dela passa a se constituir enquanto o ser em si para si portanto encontrando um em lugar dela da natureza cada vez mais a obra ou seja o produto das ações humanas ou seja os objetos criados pelos os objetos criados pelos próprios homens o Alvaro Vieira Pinto ao discutir esse tema ele também pretende fazer uma crítica sobre a apropriação desse debate sobretudo quando ele relaciona tecnologia e ideologia quando ele faz essa relação ele dirige esses argumentos contra os apologistas do que ele chama da civilização tecnológica que asseguram ideologicamente o poder supremo do homem no desenvolvimento da tecnologia em face dos interesses de grupos minoritários que detêm o poder econômico e a hegemonia política sobre o conjunto da sociedade nessa perspectiva a tecnologia se converte em ideologia para justificar a dominação de classe todavia a autêntica consciência crítica é aquela que concebe a relação entre sociedade natureza e os homens entre si como uma unidade dialética apontando para as reais necessidades que impulsionam os indivíduos a produzirem o seu próprio mundo para o filósofo a verdadeira consciência crítica só pode ser aquela que toma a consciência de seus determinantes no processo histórico social da realidade sempre contudo aprendendo aprendendo esse processo em sua totalidade e não considerando determinantes os fatores correspondentes aos interesses individuais privados cabe aqui um breve um breve diálogo com Otaviani grande sociólogo brasileiro acerca do que ele chama a ditadura do grande capital fazendo referência obviamente ao Brasil a partir do golpe militar de 1964 e isso nos permite compreender como o poder político ele se converte numa técnica ou seja num procedimento operatório que constitui um processo de subjulgação sobretudo da da classe trabalhadora perante o o a dominação do capital então o Otaviani vai até dizer que por dentro da doutrina da 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 segurança e desenvolvimento que era o lema né na ditadura o o regime golpista militar ele acionou e aperfeiçoou o planejamento e a violência estatal né como técnica econômica e política como forças né produtivas complementares ou seja por dentro da economia política governamental vai dizer Otaviani desenvolveu-se um estado forte e abrangente por dentro da economia é melhor é forte um estado forte e abrangente ativo e repressivo a serviço da grande burguesia financeira né da produção da mais-valia regular e extraordinária ou seja o planejamento econômico da estadura brasileira visou sobretudo garantir as condições favoráveis para a plena acumulação de capital em larga escala nessas circunstâncias as classes dominadas principalmente operários e camponeses foram exploradas ao extremo o que resultou concretamente no aumento de poder e privilégio dos ricos em detrimento do aumento da pobreza da maior parte da população o contexto da ditadura militar instalada no Brasil se configurou como uma longa noite de trevas e aí não podemos deixar de destacar aqui que foi um regime que perpetrou prisões sequestros desaparecimentos assassinatos junto ao arrojo salarial a ingerência governamental nos sindicatos urbanos e rurais a abolição das ligas camponesas a manipulação do boato do medo constituíram técnicas de poder como vai dizer Otaviani com qual propósito garantir a hegemonia e ampla reprodução do capital financeiro e monopolista imperialista para Vieira Pinto a tecnologia pode se constituir num instrumento de dominação a desigualdade na distribuição geográfica dos recursos da natureza representa um fator determinante nesse sentido certos povos aproveitam-se de circunstâncias materiais e econômicas favoráveis apropriadas pela consciência de seus segmentos dirigentes valeram-se de oportunidades abertas para empreender lutas de dominação e subjulgação de outros povos com base na conquista de vastos territórios de influência né como a gente por exemplo pode destacar aqui o colonialismo né na no final do século XIX né na África na Ásia a colonização da da América Latina né a partir do século XVI né a descoberta né do novo mundo todos esses processos se caracterizaram como é momentos históricos de desenvolvimento e realização do capital né sejam processos de espoliação de violência né de subjulgação e portanto de exploração de um território e de destruição das culturas originárias né então foi desse modo que como vai dizer Álvaro Vera Pinto surgiram ao longo dos tempos os impérios de cada época né dos quais a reconstituição histórica não passa como diz nas palavras ele diz nas suas palavras de velado necrológico não há nada de transcendental de fatal de destino nisso né nem muito menos de anímico nesse processo mas seja foi uma realidade concreta objetiva de expansão em larga escala do capital as forças que impulsionaram as primeiras tribos conquistadoras ainda hoje compelam né as grandes potências designadas como imperialistas a conquista do mundo se foram as condições materiais né que permitiram a um grupo tribal sobrepujar em luta às vezes incerta os adversários diz Vieira Pinto chegando a subjugá-los foi possível em certas circunstâncias que esse processo se estendesse a outros grupos étnicos submetendo-os ao mesmo centro de comando político né metrópole e colônia né metrópole controla colônia no Brasil colonização né o que depois é passamos a conhecer como Brasil né como país um território né foi seu processo de colonização foi baseado no exclusivo colonial né como dizia é o próprio é Caio Prado Júnior né o sentido da colonização foi o estabelecimento de vamos dizer assim de feitorias comerciais né instâncias comerciais com o objetivo de explorar a riqueza material natural da colônia em favor da acumulação na metrópole metrópole portuguesa no nosso caso esse processo de expansão imperialista resulta né no avanço de técnicas de subjugação política né em processo de exaustão de recursos meios de transportes guerras contatos entre povos né de modo geral é esse entre aspas é o progresso do sistema imperialista né enquanto a dominação técnica em nível global né o Marx né no capital no famigerado capítulo 24 né a acumulação primitiva né do capital ele fala nisso né o processo de acumulação ele é violento né ele pressupõe exploração dominação subjugação assassinatos né roubos furtos né por isso que a violência é algo intrínseco é um processo intrínseco a expansão do capital é podemos destacar aqui por exemplo né o voltando o que eu já tinha dito o pacto colonial né ele imposto pelas nações mercantilistas a partir do século 16 ao redor do novo mundo né foi uma expressão bem característica né da forma pela qual a burguesia em ascensão se arvorou violentamente da riqueza dos povos autóctones sob o pretexto de expandir o progresso em escala mundial né com o signo da cruz das empunhaduras das espadas né para utilizar aqui uma expressão do Eduardo Galeano bem tal desenvolvimento histórico resultou na expansão do sistema capitalista como uma nova fase da evolução humana entretanto a violência inerente ao processo de acumulação originária do capital produziu um mundo eivado de contradições e injustiças históricas profundas né ou no dizer é do Eduardo Galeano mais uma vez a pobreza do homem como resultado da riqueza da terra ou seja a colonização do novo mundo é conveniente nunca esquecer foi uma brutal espoliação das riquezas naturais e humanas cometidas contra os povos originários né importante sempre repetir isso com base no uso de sofisticadas com base no uso de sofisticadas tecnologias de dominação exploração e aculturação o ferro e a pólvora por exemplo tudo isso né foi concorrendo para perpetrar um dos maiores genocídios da história tudo em nome do anseio pelo ouro e a conversão das almas né seja assim como no século 16 né o início da colonização que foi um processo brutal de espoliação de exploração da dos territórios dos povos originários hoje né nós no Brasil né acompanhamos vergonhosamente com muita indignação é a exploração das terras indígenas né dos Yanomamis no Brasil por exemplo né uma coisa vergonhosa que já vem desde a estadura militar por exemplo um largo processo de né de de abertura para o o garimpo o que no governo Bolsonaro né ganhou grandes proporções porque o genocida é liberou o garimpo e isso claramente se configura como um mecanismo político de política econômico de exploração e de extermínio dos povos originários né é assim que o capital avança né sobre a natureza bem o fator econômico é sempre um motivo principal que impulsiona as nações imperialistas na dominação de outros povos né a posse absoluta dos instrumentos tecnológicos constituiu invariavelmente ao longo da história o lugar central do poder destas nações para sua expansão o o anseio irrefreável por recursos naturais e força de trabalho humana subjugada foi e é a finalidade maior da garantia do prolongamento das estruturas de poder dos impérios muito embora o processo social objetivo de acumulação da riqueza tenha produzido também circunstâncias históricas contraditórias né como vai dizer o Vieira Pinto a situação de preponderância da tecnologia de expansão quantitativa era segundo ele contudo contraditória porque ao aumentar a força de trabalho trabalho escravo subjugada com o objetivo de melhorar a técnica a saber dar-lhe maior rendimento o dominador criava né e mantinha um freio que exatamente iria impedir por longos séculos a expansão da técnica produtiva mais favorável e rendosa e de natureza qualitativa ou seja aqui no Brasil o colonialismo o escravismo colonial foi um processo de extrema expoliação por parte da classe dominante sobre os povos sobre o povo negro aqui no Brasil então foi um arranjo arranjos técnicos né que visavam imputar né dor sofrimento e opressão para lucrar para garantir lucros de uma classe de uma minoria que obviamente se sentia privilegiada por manter seus privilégios com base na na extrema desumanização do dos seres humanos né no caso aqui os seres humanos as pessoas negras né esse processo histórico ele nos explica a razão pela qual nos regimes escravista feudal e capitalista principalmente em seus primórdios o surgimento de uma produção subsumida a um processo tecnológico de acelerada mudança né mas que ficou absolutamente atrasado né também ou seja a precariedade das forças produtivas o baixo aprimoramento técnico as péssimas condições de trabalho favoreceram a permanência de um esquema essencialmente limitado dos processos tecnológicos qualitativos né sobretudo no caso do regime escravista antigo né o Brasil é uma nação capitalista hiper atrasada hiper tardia né no século 19 18 19 enquanto outras nações do né vamos dizer assim do capitalismo entre aspas do primeiro mundo tinham avançado no processo de trabalho né já garantido trabalho assalariado no Brasil era trabalho escravista né então era uma tecnologia mas que implicava não no avanço civilização com a tecnologia aplicada não com avanços com avanço civilizacional né humano do trabalho mas para subjulgação do povo negro né em face da selvagem acumulação né capitalista bem o o trabalho enquanto o metabolismo entre a sociedade e a natureza possibilitou que os indivíduos desenvolvessem desenvolvessem suas capacidades cognitivas né operativas habilidades modos de fazer e a consciência do gênero como resultado do afastamento das barreiras naturais para falar aqui na linguagem lukakxiana né consolidado pela reprodução social enquanto a totalidade uma totalidade de relações conexões interações e processualidade dinâmica assim a constituição da legalidade objetiva da realidade social é um produto da realização de ações singulares né que colocam em movimento uma série de cadeias causais sociais em que estão circunscritas todas as dimensões da sociabilidade humana a tecnologia que é uma consequência social do desdobramento do trabalho é uma componente inerente as diferentes formações sociais que se desenvolveram ao longo do tempo um problema bastante pertinente sustentado por Vera Pinto é o fato de que os centros imperialistas ao impor aos povos subjugados o elemento tecnológico como fator de exploração da empresa colonial não contavam que esse processo se transformaria nas palavras do Vera Pinto no veneno destruidor do sistema inteiro né ou seja é para Álvaro Vera Pinto essa situação histórica representa um momento importante de tomada de consciência dos povos subjugados né porque à medida que há a dominação há resistência né a história é um resultado do conflito entre as classes sociais a história enquanto processualidade dinâmica de relações conflitos né então nesse sentido os povos subjugados se rebelam né e começam a compreender a lógica de funcionamento da tecnologia dominante isso certamente configura uma ameaça para os dirigentes dos centros de poder por isso a permanência do projeto da metrópole né visando a tornar né urgentes ou melhor a tomar urgentes medidas para fabricar e regular a consciência resultante da posse da tecnologia pelas nações espoleadas acaba sendo um programa né é das classes dominantes ou seja impedir né que as classes subalternas né se apropiem da tecnologia em favor da melhoria das suas condições de vida né porque a a funcionalidade do capital resulta exatamente disso né em segregar a sociedade em classes cujo objetivo principal é manter a exploração do da classe trabalhadora em face da sua irrefreável é ambição de acumulação de riqueza né e de manutenção de privilégios portanto é e aí para a gente finalizar que esse essa reflexão geral é o poder dos centros imperialistas não permitem que a consciência para si do povo subjugado aflora como instrumento de independência e soberania né a apropriação como vai dizer Vieira Pinto as tecnologias que visam criar as condições para o pleno desenvolvimento de uma nação ou são conquistas pelas lutas sociais ou qualquer forma de concessão por parte da elite dominante e que nesse sentido portanto será uma migalha vergonhosa né uma consciência nacional que aponte para horizontes de autonomia e relevância cultural não pode se submeter às condições impostas pelas potências hegemônicas né sem contestar as razões pelas quais estão sendo assentadas essas circunstâncias portanto é necessário passar da admiração alienante para a indagação crítica não se pode deixar que a tecnologia se torne um instrumento com o qual o dominador imporá seus valores ideias visões de mundo e modelos de vida para o outro né das massas subjulgadas então é isso pessoal espero que tenham gostado do vídeo e que essas reflexões possibilitem uma 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 reflexão um entendimento uma compreensão crítica dessa relação trabalho tecnologia técnica e e o sentido da história né vamos dizer assim então um abraço a todos e todas se inscreve se inscrevam no nosso canal compartilhem nossos vídeos e assim a gente né contribui para a formação da consciência de classe em vista de uma da possibilidade histórica da revolução socialista TOL58 o o o o o o t Legenda Adriana Zanotto